Oi amiguinhos, hoje eu vou jogar um vídeo do canal Gazei Oi amiguinhos, nós vamos hoje jogar Mario 3D World aqui no computador com o Arthur Tutu toma o controle Papai, joga você com o vídeo Não, não, vai lá, é só uma pessoa que joga, vai, aperta o ar Aí, vai começar, guarda de novo Ah, você pode jogar com a Piki, pega a Piki, você pode escolher Eu sou a Piki Será que você vai jogar com a Piki? Eu nunca vi isso não Você gosta de dizer que você gosta do vídeo Oh, eu sou a Piki É mesmo? Ah, que é isso? Maneiro! Que? A gente já começou a querer meditar no Papai Ah, eu vou fazer Ah, que é isso? Maneiro! Que? A gente já começou a querer meditar no Papai Ah, eu vou fazer Ah, eu vou fazer Ah, eu vou fazer Ele entrou Olha, encontrou um dinossauro Pega! Ah, eu nunca vi isso Vai subir esperando um dinossauro Então fala, Tutu Ah, é, 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 ele é o meu amigo É? Nossa, tá na água Nossa, ele pula bem rápido igual ao Sonic Parece fogo Tem cachoeiras, o que mais Tutu tem? Olha o rabinho dele, viu? Tem um jacaré Jacaré Pisaria do mal Mata eles Olha, pulou, você pulou? Aí, Tutu aperta os controles Olha que pulo grande, hein? Bate no túnel Bateu, bateu Papai Leva aqui a gente ver esse jacaré Nem sim Vou pegar o arrasteiro É? É Pode Galera Tô Tá pulando os degraus Do rio, né? É um peixe que é bem forte, né? Olha só, cuidado, ele caiu nessa cachoeira, viu? Olha lá, acerta para a direita. Pulou! Nossa, vai cair! Nossa, quase caindo! Cuidado! Caiu, puto! Morreu! Você viu que você não pode cair na cachoeira? Mas tem mais vidas, né, amiguinhos? Vai começar de novo, eu acho. Não acho. Agora é sua vez. Não, não estou. Não, pode ser. Amiguinhos, então eu vou arrumar aqui e depois a gente faz outro vídeo, hein? Aqui nesse mesmo Mário. Fala tchau, amiguinhos! Tchau!